Música Olá, está no ar o Pelo Rio Grande, programa da TVE que apresenta a produção jornalística das nossas emissoras parceiras no interior do estado. E para começar, vamos visitar o município onde as principais atrações turísticas ficam vários metros abaixo da superfície. São as minas de Ametista do Sul. Lá estão as maiores jazidas do mundo desta pedra, que também dá nome à cidade. Aqui, para conseguir trabalhar, é necessário explodir. E o turista pode ajudar na tarefa. A Karine é de Erechim, mas vive em Cascavel, no Paraná. Ela veio com a família conhecer como é o trabalho de um garimpo. Eles mostraram a explosão para a gente. Foi um barulho intenso, muito forte. Foi muito legal. Vai ficar para a minha vida. O irmão da Karine também ajudou na detonação. O grupo de turistas curtiu experiências únicas aqui na mina. Mas isso eu conto daqui a pouco. Antes, vamos falar de outro local. Um dos pontos mais visitados em Ametista do Sul. A igreja de São Gabriel, a primeira igreja com revestimento interno em pedras preciosas no mundo. O local é belíssimo. As paredes têm 40 toneladas de pedra ametista. O teto é pintado à mão e tudo aqui lembra a extração da pedra. A pia batismal, os acervos sagrados, tudo impressiona. A primeira impressão que eu tive é apaixonante. A igreja é lindíssima. Quiseram a Deus manter isso infinito em muitos e muitos anos, porque é encantador. Não tem palavras para expressar outras da beleza que é isso aqui. A cidade de Ametista do Sul foi emancipada há pouco tempo. Tem só 25 anos. Conta com cerca de 7 mil habitantes e tem na pedra ametista quase 80% da economia. O restante se resume à agricultura, produção de vinho e turismo. Aí eles abriam as cavas e perceberam que ali encontraram minerais maiores, com uma formação maior, com uma cor mais valiosa. Então eles começaram a iniciar a extração da pedra preciosa. Alguns olheiros, como se diz assim, perceberam o valor daquela pedra e começaram a comprar, mas eles não davam muita importância. Eles compravam realmente o que tinha uma coloração mais escura, o que seja de boa qualidade. O restante era descartado. Hoje não se descarta mais nada, tudo é aproveitado. Esta pirâmide aqui no município é toda revestida da pedra ametista. Ela faz a ligação do céu com a terra. E ela tem uma base quadrada e quatro pontos bem específicos. Esses pontos significam a verdade, a inteligência, o silêncio e a profundidade. Esta pirâmide fica bem na praça central da cidade e é conhecida como pirâmide esotérica. Para os que acreditam, o local sustenta o poder mágico de alguns minerais. É muito visitado por turistas, especialmente os orientais, que quando chegam aqui, meditam e fazem sessões de relaxamento. Mas o que faz a cidade, a igreja, a pirâmide receber destaque mundial é o garimpo. E é pra lá que a gente volta. A região de Ametista do Sul tem 950 garimpos em atividade. 200 só aqui no município. São cerca de 1.200 garimpeiros registrados. E são pessoas certificadas pela cooperativa da categoria. A gente está nesse garimpo onde o solo é formado pelo magma, larva vulcânica. Isso aqui é pedra basalto. E a pedra ametista nada mais é do que uma bolha vulcânica. Isso mesmo. E a bolha, com o passar de milhões de anos, recebeu esse tom de cor que destaca a beleza e a luminosidade da pedra. Neste garimpo, tem duas minas em atividade. Uma conta com 15 garimpeiros trabalhando. E esta, onde estamos, tem apenas dois. Um deles é o Beto. Ele é garimpeiro há 25 anos. E já encontrou muita pedra ametista de valor. O que eu tenho hoje, minha família, construí meu capital, é tudo desse garimpo aqui. E sempre na esperança de, no outro dia, achar uma pedra melhor. Sim, sempre na esperança de encontrar uma pedra melhor. Sempre o cara garimpeiro chega no garimpo à procura da melhor pedra. Aqui na mina, o Beto ajuda o Éder a receber a quantidade enorme de turistas que chegam todos os dias. Eles até criaram este espaço dentro do garimpo para explicar toda a dinâmica do funcionamento da mina. A cooperativa dos garimpeiros, a Cogamai, ela é um órgão dos mais importantes que tem para nós no garimpo. Porque ela tem um fim de organizar todo o sistema da mineração. Tanto a vigência do garimpo, a extração da pedra, a fiscalização para que os garimpeiros façam a coisa certa, né? A organização dos túneis. Éder destaca a importância do acompanhamento do Exército Brasileiro, Ministério do Trabalho e das assessorias de geólogos e engenheiros de minas no dia a dia dos garimpos. Para funcionar, os garimpos precisam renovar as licenças todos os anos. A gente tem as assessorias hoje que ensinam o melhor método de utilizar uma perfuratriz, né? Os explosivos a serem utilizados, como vai ser utilizado, como ele vai tirar uma pedra ametista da rocha, porque ela é muito difícil de ser encontrada. Então, depois que encontrou, ele tem que tirá-la inteira para chegar na indústria, para beneficiamento. Então, o garimpeiro tem que ter um certo treinamento, né? Então, é muito importante que ele venha preparado para dentro do garimpo. O sistema de remuneração dos garimpeiros é por produtividade, mas tem quem recebe salário mensal. Não é o caso do Beto. 80% dos garimpeiros trabalham por porcentagem, 40%. 20% é salariado ou trabalham por semana. Se nós encontramos a pedra ametista, temos salário. Se não encontrar, nós não temos nada. Por isso que o garimpeiro sempre, se achar uma pedra boa, tem que ter uma reserva, né? Guardar um pouquinho para o outro mês. Aqui dentro, a temperatura é de 17 graus. No passeio guiado, Éder reforça a questão da segurança e nos mostra como é dentro da mina, quando ocorre algum problema, como a falta de luz, por exemplo. Esposas em casas acendem velas quando o marido ou o filho vai para o garimpo. Por quê? Porque sabem que garimpo não é brinquedo. Quando um garimpeiro acha uma pedra boa, ele vai discutir com os colegas como vai fazer uma detonação, como que ele vai retirar ela. É no mínimo incômodo estar aqui dentro, nesta escuridão. Mas é uma experiência única, até para entendermos o quanto é difícil esta profissão. Então nós temos que exilar, primeiro, estrutura de garimpo. Ah, tem uma pedra ametista num pilar, não se mexe. Quem determina tudo isso? A engenharia de minas, os topógrafos, os geólogos que estão dentro da cooperativa. Então a cooperativa fiscaliza muito sobre as pedras que ainda estão achadas nas paredes dos garimpos. E não podem ser tiradas, senão a gente estaria afetando a estrutura subterrânea da cidade. A cooperativa exige exames periódicos dos garimpeiros, como audiometria, raio-x e visitas ao psicólogo. Minha é um trabalho duro, né? É, é muito duro. É pesado o serviço nosso. Nós trabalhamos de 8 a 12 horas, todo dia, com a mesma rotina, trabalhamos com marteleto. Nosso marteleto é meio pesado, dá até 45 quilos. E é o dia todo com ele. Sem o marteleto, não adianta nós virmos trabalhar no garimpo. É muito pesado o nosso serviço. Cada visita guiada termina com o momento da explosão. Porque em uma mina, é impossível avançar o garimpo sem utilizar explosivos. Estamos embaixo da terra, rodeados de rochas duríssimas. Beto prepara o material, perfura a parede e saímos para outra galeria. É muito arriscado ficar perto. E lembra da Karine? Já vimos que ela gostou bastante daqui. A Metista do Sul recebe turistas de todo o Brasil e do exterior. É a capital mundial da pedra metista. Vem gente dos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Turquia. E os maiores compradores são do mercado asiático e Oriente Médio. Existe o risco de chegar a um ponto de não ter mais pedra para extrair aqui? Com certeza, né? Então, já está se limitando. Temos muito ainda a explorar. Embaixo da nossa cidade, cerca de 90% já está explorada. Então, não se pode mais escavar embaixo dela. Temos garimpo para uns 30 anos ainda. No próximo bloco, ideias que podem transformar o centro de uma cidade. Voltamos já já. O que fazer com antigos prédios abandonados? Uma turma de arquitetura e urbanismo da UFSM topou o desafio e criou vários projetos para revitalizar os velhos engenhos de arroz que fazem parte da história de Cachoeira do Sul. O ponto central de Cachoeira do Sul possui um núcleo de edificações, a maioria desocupadas, que guardam parte da memória de uma preciosa época para a cidade, a área dos engenhos. Tempos em que a economia local era pródiga, a cidade crescia e a abundante cultura do arroz e sua cadeia produtiva impulsionavam a tudo isso. As lavouras eram cultivadas sem muito maquinário, a produtividade dependia muito do trabalho braçal, mas as colheitas eram fartas. A existência dos engenhos para o processamento do cereal foi uma consequência natural e o posicionamento desses gigantes na área central da cidade era puramente estratégico. Esses engenhos representavam a força da economia de Cachoeira. E, notadamente, naquele espaço, a presença da estação ferroviária era determinante para que esses engenhos também se concentrassem naquele local. Pela facilidade do transporte da produção, pela facilidade de chegada até esses estabelecimentos dos mecanismos que, na maioria das vezes, eram importados da Europa. Enfim, aquele se transformou num espaço de pujança econômica do município. Por isso a gente tem essa marca, não é? Esse título de capital nacional do arroz. Porque a nossa produção era tão significativa, a qualidade da produção também era destacada, assim como toda a modernidade da época aplicada à produção. Então, toda a tecnologia disponível e mesmo tecnologia gerada e criada em Cachoeira para o beneficiamento do arroz era utilizada. E se ainda hoje a imensa chaminé de cerca de 55 metros de altura se destaca na paisagem urbana, imagine há quase 80 anos quando foi construída. Ela complementou o complexo industrial do Engenho Resch, dos sócios Reinaldo Resch e Edwin Schneider, inaugurado em 1921, que sustentou por décadas a posição de maior da América Latina. A locomotiva a vapor, de 480 HPs, veio da Alemanha e imprimiu um novo ritmo à jornada de trabalho de 24 horas por dia. A máquina gerava energia para a indústria através da queima da casca de arroz. No auge da safra, o número de funcionários chegava a 450. O gigante parou de funcionar na década de 80. Seu Vilton vivenciou um tanto dessa história. Ele trabalhou 37 anos no Engenho em vários setores até chegar a classificador de arroz. De manhã, naquela correria de gente, esses que trabalhavam de terno, estavam certos, né? Mas os outros, para fazer carregamentos e os caminhões que chegavam, eram filas de filas ali. E arroz e sacada na beira das ábadas que tinha agora, agora não tem mais. E assim por diante. Era bonito de se ver. Hoje a gente passa ali e a gente fica até triste de ver, né? O que era aquilo. O jeito que funcionava aquilo ali era fora de sério. Não tem como explicação. O saudosismo e lamento do seu Vilton se justifica. E a história mostra que há muito que se resgatar e conhecer sobre aquela época. Oito grupos formados por acadêmicos do primeiro ao sexto semestre do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM, Campos Cachoeira, dão exemplo disso. Cerca de 90% dos alunos é de outras cidades. E para se apoderar da história, contexto e importância histórica do Complexo dos Engenhos para a cidade, eles estudaram, ouviram pessoas da comunidade, trocaram experiências e exploraram o local. Tudo para que pudessem discutir, ter ideias e elaborar com propriedade projetos de urbanização e ocupação dos prédios e da área do entorno. A atividade integrou a primeira oficina transdisciplinar do curso. Então, quando a gente pensou em que área a gente poderia trabalhar, a gente queria uma área que envolvesse tanto a questão do patrimônio, a questão do espaço urbano, de preservação, então que abarcasse tanto arquitetura, paisagismo, urbanismo e o patrimônio que a gente acha tão essencial, uma discussão tão essencial aqui em Cachoeira. Houve esse processo de imersão mesmo em relação ao tema, onde os alunos passaram por diversas metodologias que aproximaram eles, através de visitas ao local e de discussões, reflexões, entrevistas e dinâmicas feitas entre eles e entre eles com a comunidade. Então, eles também foram para essa região dos engenhos e para as praças centrais conversar com a comunidade, entender um pouco mais dessa dinâmica de como era o funcionamento dos engenhos enquanto eles estavam ativos e o que hoje, a situação em que eles se encontram hoje, qual é o impacto, qual é a sensação que a comunidade cachoeirense tem em relação a isso. Após a conclusão dos projetos, das planilhas e maquetes, surgiram diferentes opções de espaços para a mesma área, cada um com uma diretriz ou visão de passado, presente ou tudo mesclado, mas sem a perda de identidade do local. Em termos de pesquisa, foi observado que um pessoal comentou que a área dos engenhos seria uma cicatriz na cidade, que foi uma proposta que ficou abandonada no tempo e que o pessoal sente um saudosismo muito grande quando passa por aquela área. Então, a gente se apropriou dessa diretriz e quis manter a identidade histórica e trazer a integração do pessoal jovem que usa aquele espaço ali, mas que a proposta em si retratasse a identidade histórica, realmente frisar bem isso e trazer um atrativo, que seria a pista de skate, um café memorial, a proposta do nosso projeto. Um outro grupo atentou para a utilização social dos pavilhões dos engenhos. Uma das ideias é que essa grande área aqui seja ocupada por uma grande horta comunitária, a ser cultivada por moradores do Beco dos Trilhos e também pessoas da comunidade. A produção seria vendida ali naquele prédio, um grande mercado público municipal. A gente procurou abrigar o mercado, dar esse uso a um pavilhão, justamente pelos outros usos que a gente propôs em outros pavilhões, que seriam os ateliers, as oficinas para trabalho artesanal ou então um centro profissionalizante, porque inclusive durante o workshop a gente percebeu, a gente conversando com as pessoas, algumas mencionaram a questão do emprego, a capacitação profissional, então a gente disponibilizaria essas áreas à profissionalização, capacitação das pessoas para que elas pudessem ter uma fonte de renda. E mais uma vez, quase que abusando um pouco do processo de criatividade, já que tiveram toda a liberdade para isso, os acadêmicos tiveram uma outra ideia, utilizar esse prédio, por exemplo, como um núcleo habitacional, que seria ocupado principalmente por moradores do Beco dos Trilhos, para que eles tivessem uma maior inserção social e também pudessem participar em nível de igualdade de todas as atividades que seriam desenvolvidas aqui neste amplo centro cultural. Cresce numa praça, tem clube social, são várias ideias diferentes que vocês propõem para aquele local? Sim, a gente pensou em atender todas as necessidades que nos foram passadas e juntar tudo, já que é um lugar grande e que a gente poderia juntar todo mundo ali, além da passagem que tu poderia vir do Beco dos Trilhos, que já é uma interação com aquele povo que sempre ficou excluído ali num canto. A gente pensou em juntar todas elas num grande ambiente e que pudesse atender todos os tipos, se não que nem uma mãe, se a mãe quiser ir trabalhar, se precisar trabalhar no final de semana ela pode ficar ali, o filho pode ficar ali com algum parente, um dia de semana ela pode ir para a creche, se o idoso quiser fazer algum trabalho, quiser fazer alguma oficina, ele também pode ir ali e obter algum reacimento novo. Mas não é só isso, dentro das possibilidades de urbanização da área dos engenhos idealizadas pelos acadêmicos, ainda tem propostas como espaço para cinema ao ar livre, ciclovia, memorial, restabelecer o caminho da ferrovia na praça, tudo para tornar a região um centro integrado de convivência, preservando as memórias do local e sugerindo utilização social e coletiva da estrutura já existente. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco da cultura japonesa em Santa Cruz do Sul. Um dos instrumentos de sopro mais tradicionais da cultura japonesa ganha adeptos em Santa Cruz do Sul, é o shakuhashi, uma flauta de bambu que no Japão feudal era utilizada por monges e por samurais. Não, não fomos até o Japão. Esta é uma aula de shakuhashi aqui na Unisci mesmo. Claro que este workshop contou com a presença ilustre do professor e mestre de shakuhashi, Akio Yamaoka. Nascido na província de Yakita, no Japão, o sensei, que reside e leciona em São Paulo, garante que a arte de tocar shakuhashi ainda é recente no país. Faz 20 anos, mais ou menos, brasileiros começaram a aprender. Uns foram para aprender no Japão, outros aprenderam aqui. Este é um dos instrumentos mais tradicionais da cultura japonesa. O shakuhashi pode parecer, à primeira vista, um instrumento bastante simples. Mas não se engane, requer uma técnica de embocadura refinadíssima para ser tocado de maneira correta. E para aprender, é preciso praticar por bastante tempo. Mínimo precisa de três anos para tocar razoável, não bem ainda. Cinco anos de antes, já tornassei muito bem. Então, tornar como mestre, na verdade, precisaria de dez anos. O shakuhashi já foi utilizado como instrumento artístico, ferramenta religiosa e até arma de combate. No Brasil, ainda é pouco utilizado. Mas aqui em Santa Cruz do Sul, tem uma galera que está aprendendo a tocar o instrumento de sopro mais difícil do mundo. E o professor é santacruzense. Henrique Sussbacher já é considerado uma referência no país. O shakuhashi, como qualquer instrumento, tem a questão de uma certa disciplina e de não abandonar o barco na primeira dificuldade. No meu caso, foi bem gradual. Eu aprendi, como eu aprendi fabricando e fazendo ao mesmo tempo junto, fiz muito no erro e no acerto. Mas eu estou bem surpreso com o pessoal que está estudando no grupo, porque em questão de meio ano, a gente avançou muito, deu vários passos largos, bem dizer. E a gente já está começando a tocar as primeiras músicas. E realmente é um instrumento muito difícil, porque com cinco furos a gente pode tocar toda uma escala cromática, pode tocar música ocidental, pode tocar barra. E ao mesmo tempo tem toda essa gama de sons japoneses, que para atirar exigem uma sensibilidade. E a questão da técnica mesmo, envolve uma musculatura fina. É uma coisa de um convívio bem intenso, para chegar a um ponto legal e não desistir nesse meio do caminho. No grupo do professor Henrique, são dez alunos. Aos poucos, a harmonia e serenidade da flauta dos monges budistas e samurais começa a ganhar repertórios e estilos bem brasileiros. Em Passo Fundo, um mecânico transforma pneus usados em móveis e esculturas. Um jeito criativo de mobiliar a casa e ajudar o meio ambiente. Dá só uma conferida. Do Piauí, Zusa só tem lembranças. Há 18 anos, escolheu Passo Fundo para abrir uma oficina de carros. Mestre em martelinho de ouro, aos poucos ele foi ganhando reconhecimento. Aí tive um convite para vir para o Rio Grande do Sul fazer trabalho. Falei, eu vou experimentar como é que é, mas achei que fosse mais perto de São Paulo, mas é longe, né? Mas mesmo assim eu vim. O martelinho de ouro é uma técnica artesanal para desamassar carros. Ganhou fama no estado de São Paulo no final do século XX e se espalhou por todo o Brasil. Mas Zusa ainda não estava contente. Como eu fui um cara que sempre gostei de arte, até de desenhar coisa e tal, né? Aí eu vi umas... Eu estava olhando na internet e vi uns negócios feitos com pneu. Umas cadeiras, umas patronas de pneu. Eu falei, ah, dá para a gente fazer muita coisa de pneu, né? É com pneus que ele solta a imaginação. A preocupação e a criatividade do profissional com o meio ambiente tem ajudado a natureza. Comecei a fazer essas mesas aqui do Inter, do Grêmio. Aí comecei a fazer os puffs do Inter e do Grêmio, mandei fazer aquela arte em cima. Aí eu fui pintando os pneus, fui botando as cores. Fui inventando mais coisa, né? Mais arte, mais arte. Aí comecei a fazer os pássaros. Aí comecei a trabalhar nas cadeiras, vi que era bem legal, bem confortável, né? Para se ter uma ideia, um pneu leva em média 600 anos para se decompor. No Brasil, aproximadamente 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano. Esse número equivale a 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. É muito pneu. Isusa trabalha com aqueles que já não têm mais utilidade. É uma coisa bem feita por essa vida. São material forte, entendeu? Só que assim, para você trabalhar com pneu, você tem que saber trabalhar com pneu. Você não pode pegar um pneu desse aqui com arame para você fazer esse tipo de trabalho. Porque alguém vai cortar a mão, uma criança vai passar. Os parafusos são parafusos francês que são colocados nas cadeiras. Passar a lixadeira bem lixadinha, depois pintar bem no capricho, fica show de bola. Fica coisa muito boa. Os pneus são recebidos através de doações. Com eles, Isusa faz poltronas, bancos, relógios, mesas. O tempo para fazer não passa de um dia e o valor varia de acordo com o pedido do cliente. Se a pessoa quiser, por exemplo, um arara, quer um galo, quer até um pavão de pneu, dá para fazer. Qualquer animal, se você quiser fazer, a gente faz. E assim, a gente vai criando coisa, vai criando e tem várias coisas que eu faço. Se você vai ver, são versões diferentes uma da outra, né? Cadeira diferente uma da outra, poltrona, né? Todo esse trabalho é feito nas horas de folga. Seu Isusa não tem muito lucro, mas para ele, isso é o que menos importa. A gente não ganha muito dinheiro com isso, né? Isso aqui é uma coisa para a gente ajudar a mesma natureza e fazer nas horas de folga e deixar as pessoas contentes. E a gente volta na próxima semana mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho